Então, o que acham dos políticos pegarem muita pilha e até hoje partirem pra agressão, tanto contra o CQC quanto jornalistas de outros programas? E também perguntaram aqui o que você acha de políticos importantes parecerem adolescentes e ficarem mandando indiretinha em rede social? Tem um monte de político adolescente que só tá eleito porque lacra na rede social. Tem uma grande parte agora dos deputados que eles vão ao plenário, não é pra parlamentar, não é pra fazer, não é pra parlar, não é pra debater, eles estão ali pra fazer recorte. Eles chegam ali no parlamento hoje, na tribuna da Câmara, ali dentro do plenário, com um telefone pra ele mesmo. E ele tá sempre falando com o público dele, ele não tá falando com os outros deputados. O objetivo dessa gente é fazer carreira política, é lacrar em rede social. Tem vários que estão se comportando dessa maneira, como adolescentes, como políticos adolescentes, que não tão ali pra fazer política, não tão ali pra trabalhar em prol do Estado, em prol da sociedade, que tão ali pra fazer carreira. Infelizmente, a gente vai ver cada vez mais essa turma que tá ali, só ali, com o telefone na própria cara. É patético, né? Você tá dentro de um parlamento, com um monte de deputado, um local onde você deveria estar debatendo ideia, mas você tá ali, com o celular na sua cara, só fazendo uma live, conversando com o seu público, enfim, deixando de atuar como um político que tá ali pra fiscalizar, pra apresentar projeto, pra debater projeto, e fazendo recorte, pra lacrar em rede social e ganhar seguidor, já que seguidor gera voto. É isso, é um bando de político adolescente, isso é péssimo pra política. E essa nova geração política do Brasil elegeu muita gente com esse perfil. E sobre a outra pergunta, o que eu acho de quem passa do ponto e bate, perde a linha, tem muito político que perde a linha, são os idiotas. O cara não conseguir segurar a onda, alguém que é uma pessoa pública, que deveria realmente estar acostumada a sofrer todo tipo de embaraço, de pergunta, principalmente quando parte de jornalistas, não saber atuar, não saber como responder e partir pra violência, isso é coisa de quem não entende o que é a democracia. Eu passei por isso, inclusive, o Daniel Silveira explodiu meu celular no chão, aquele bombado que tá preso, em 2021, ou 2020, 2020, eu peguei o meu celular, fui atrás dele lá no plenário do Congresso, lá na Câmara, lá no plenário, com o Rodrigo Maia, presidente ainda da Câmara, falando, e eu ali no parlamento, ali no plenário, ali dentro, eu fui até o Daniel Silveira, ele não me reconheceu, 2020, eu perguntei, posso te entrevistar? Aí ele ficou na dúvida, né? Esse cara bunda mole, ele só quer falar com quem ele sabe que vai puxar o saco dele. Aí ele ficou na dúvida, não me reconheceu, não, não, eu falei, não, eu vou te fazer uma pergunta, se você quiser, você não responde, mas deixa pelo menos eu te perguntar. Aí ele parou e deixou. Eu disse pra ele, eu tô fazendo uma enquete, tô fazendo uma enquete, eu quero saber só a sua opinião, vou te dar umas opções e você vai votar. É só isso. Aí ele topou quando eu disse que era só uma enquete. Parou, e aí eu peguei o microfone e perguntei pra ele, vem cá, tô fazendo aqui a enquete, qual é o momento de maior vexame, de maior vergonha da política nos últimos anos? Opção A, um deputado que quebra a placa em homenagem a Marielle, que foi ele. Opção B, um deputado que invade uma escola de segundo grau pra atacar professor chamando de doutrinador, que foi ele. Opção C, um deputado que cospe na cara de uma mulher, que foi ele. Opção D, todas as anteriores. Eu fiz uma pergunta meio CQC pro cara. Sei. Aí porra, pirou. Ficou putaço. Aí tentou ainda, enquanto eu tava gravando, dar uma respostinha. Parei de gravar. Ele vira pra mim, olha na minha cara e fala. Eu devia te enfiar a porrada. É mesmo isso me bateu. Não exatamente como é que ele falou, mas ele fala isso. Eu devia te enfiar a porrada. Você devia tomar um pau. Fala uma coisa dessa. Na hora que ele fala isso, eu pego o celular e tento gravar de novo. Aí eu falei, ô deputado, deixa eu pelo menos gravar quando você for me ameaçar. Eu pego o telefone e tento gravar. Só que nessa hora vem um monte de segurança que eles viram que ele veio pra cima de mim. E os seguranças, obviamente, ficam do lado do deputado. Falo, pô, você não... Sai de perto, deputado. Falei, beleza, eu vou sair. Eu vou sair, inclusive, aqui do plenário pra não ter confusão. E sair, mesmo cada... Sair pra não ter confusão. Quando eu saio, a história vaza. Eu coloco no meu Twitter. Fui ameaçado pelo Daniel Silveira. O cara passa a dizer que eu é que tinha ameaçado bater nele. Ele é que ameaçou me bater. Olha se eu vou ameaçar um bombado naquele. Aí ele começou a inventar essa fake news. Eu esperei ele sair do plenário. Falei, quando ele sair do plenário, eu vou gravar com ele e mostrar quem ameaçou quem. Aí quando ele saiu do plenário, eu peguei ele de novo. Falei, vem cá, Daniel. Você falou que ia quebrar minha cara. Foi isso que ele tinha falado. Ele tinha falado lá dentro. Eu devia quebrar a sua cara. Aí eu falei, vem cá, Daniel. Você falou lá dentro pra mim que devia quebrar a minha cara. É mais fácil quebrar a minha cara do que quebrar a placa da Marielle? Aí eu já mandei outra. Na hora que eu mandei essa, o cara pegou meu celular, velho, e arremessou no chão como se fosse uma bola de basquete. Ele deu um tapa na minha mão com o celular. Bateu no chão como se fosse uma bola de basquete. Bateu e quicou. Foi tão forte. Era um iPhone 10. Pá! Aí eu peguei o celular. Ele rachadão, mas ainda funcionando. Ainda consegui gravar ele vindo pra cima de mim. E o celular ficou vivo por mais uma hora. Então eu consegui aproveitar essas imagens. Depois ele parou de funcionar. Mas o cara perdeu a linha por essa pergunta, entendeu? E isso é o deputado autoritário. É o deputado que finge que luta pela liberdade. Que depois vai lá e quebra uma placa em homenagem a Marielle. Que depois ataca um professor chamando de doutrinador. Que cospe na cara de uma mulher. E que quando é confrontado com todas essas ações, quebra o celular de um jornalista. Esse é o político que perde a linha. E que é a base do bolsonarismo. O bolsonarismo tem um monte de cão de guarda que age exatamente com esse tipo de truculência. E é claro que político nervosinho não devia estar na política.